Não me iludo Tudo permanecerá do jeito Que tem sido Transcorrendo Transformando Tempo, espaço Navegando todos os sentidos Pães de açúcar Corcovados Fustigados pela chuva E pelo eterno vento Água mole Pedra dura Tanto bate que não restará Nem pensamento Tempo rei Ó tempo rei Ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó Pai O que eu ainda não sei Mãe senhora Do perpétuo Socorrei Pensamento Mesmo fundamento singular Do ser humano De um momento Para o outro Poderá não mais fundar Nem gregos Nem baianos Mães zelosas Pais corujas Vejam como as águas Vejam como as águas De repente Ficam sujas Não se iludam Não se iludam Não, não Não se iludam Não me iludo Tudo Agora mesmo Pode estar Por um segundo Tempo rei Tempo rei Ó tempo rei Ó tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó Pai O que eu ainda não sei Mãe senhora Do perpétuo Socorrei Maravilha Enquanto você tocava aí Eu estava me lembrando De uma coisa Bastante diferente O primeiro trabalho Que eu escrevi Quando eu entrei Na faculdade de filosofia Foi sobre um pensador Pré-socrático Chamado Heráclito Heráclito É a mesma coisa Que você cantou aí É isso, né O tempo passa Tempo rei Tempo rei É fantástico Como é possível Através da música Ir longe Como você foi É, é E extrair Não se sabe Mas extrair Da história Da vida Da vida Das várias linguagens Com as quais Você dialogou As da própria música As da poesia As da literatura Não é? Da história É, mas a mais Que toca mais Da filosofia Mas filosofia é abstrata Sim, até Você tem que recorrer Você vai A física também O que você falou aí É o dilema do Einstein Tempo e espaço Você fala isso cantando Navegando todos os sentidos Todos os sentidos Que é o que vai permanecer É o que fica Não é? E num dado momento Pede ajuda, né Tempo rei Meu pai Pai, a mãe, senhora Mãe, senhora Do perpétuo É Essa contradição Com o dialético Cai lá e mudando E mudando Exatamente Que junta Uma dimensão Do filosófico Com a dimensão Do religioso Transcende A dimensão Do que se Do místico A expectativa Em relação aos seres Que podem existir Quem sabe E ao existir Podem nos ajudar E de um momento pro outro Lá se vai Lá se vai tudo Mas isso é a vida E a gente tem que viver Com alegria É Não adianta só sofrer Tem que viver Com enfrentar É Maravilha Quisera eu Quisera eu Eu pra dizer O que você disse aí Maravilhosamente Eu levo horas Pra tentar E não consigo Sim Mas tem O fato de Inquirir Sobre Os agrupamentos humanos Tais como eles Foram se configurando Não é? A sociologia O que é Estarmos juntos No mundo Juntarmos E o mundo que muda Como você disse Que muda o tempo todo O tempo todo Nós agora mesmo Estamos assistindo Numa velocidade brutal O mundo se transformando Nós pensamos que é só aqui Não é não É no mundo todo O Estado perdeu Preeminência Porque as empresas Cresceram muito As pessoas cresceram muito Tem comunicação direta Tudo muda Uma nova cidadania Individualizada Ligada Aos Pequenos coletivos Pequenos coletivos Neotribalização Neotribalização Que vai E as estruturas São velhas Exatamente Aí hoje Por outras razões Eu estava discutindo Aí os partidos Os partidos foram feitos Antes Dessas mudanças todas Não correspondem mais A elas O que que vai corresponder? Sabe Deus Está aberto Você tem O horizonte Completamente aberto Vai depender Do que nós fizermos Nós Nós Ainda Um pouco Mas os outros Que virão O que nos resta Mas muito mais ainda Os que virão Os que virão Fico me lembrando Até de uma expressão Se não me engano Do Sartre O revista O dele Revista por alguém Que é Estamos condenados A liberdade É E a liberdade É Exatamente É uma dúvida Você é livre Você tem que escolher É isso ou é aquilo Você escolhe Exatamente Porque não há Mesmo que você Não queira Você escolhe Tem que escolher Não está dado Você escolhe Não está dado Exatamente Eu sempre tive Muita admiração Pelo Sartre Eu conheci o Sartre Você conheceu pessoalmente Pois é O Sartre Veio aqui Sabe por que ele veio aqui Como ele veio aqui Um amigo meu Chamado Luiz Meia Que é médico Psicanalista Era presidente Do diretório estudantil Da faculdade Federal de medicina E mandou uma carta Para ele Ele topou E o Sartre Foi jantar Na minha casa Sartre e Simone E era curioso Ver a relação Entre os dois Porque já viviam Daquela maneira Livre Como se for É jamais Um casamento Mais aberto Mas ela cuidava dele Cuidava Cuidou até o final Me lembro dela No livro No livro Que ela escreveu Sobre 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 a morte dele Ela fala Cerimônia do Adeus Cerimônia do Adeus É lindo Exatamente Ela fala Dos cuidados Quando ele já não Já não Quando já era mais arriscado Ele fazer a barba Sozinho Com gilete Ela comprou para ele Um barbeador elétrico Ela cuidava dele Ele levou tempo Para se acostumar Ele não gostava Dizia Não, mas isso Uma certa Ação A máquina Eu ainda sou autônomo É, ainda sou autônomo Mas no final Ele passou a fazer a barba Com gilete Eu me lembro lá No jantar A nossa comida brasileira Não sei o que Nós não sabíamos muito bem O que fazer Como fazer também E ela E o que é isso Para ver se ele podia comer ou não E ele não tinha preocupação Não parecia ter preocupação Com resistencial Com ele Mas ela que tinha aquele olhar Mas enfim Você falou uma coisa Que é muito importante A autonomia Quando a pessoa percebe Que a autonomia diminui Aí complica a vida Então essa do sato Quando você não consegue Fazer a barba Que é uma coisa simples Simples, é Mas é vital Tem que saber fazer a barba E a gente vai Não vamos ficar tristes Mas a gente vai morrendo aos poucos Na verdade Já acostumando com isso Acostumando com isso Sem aflição O fenecer É o fenecer Que é uma coisa da vida A flor não fenece Exatamente Então Eu acho que O existencialismo Teve essa importância enorme Na minha geração Porque na minha geração Nessa época Eram marxistas A dialética da história e tal Quanto que tem o seu valor Mas que achavam Que resolvia tudo Que estava acima do próprio Do bem e do mal Do bem e do mal Estava acima do homem Estava acima da dúvida humana É Vem o sato E você Seu eu Como é que está O ego Como é que faz A sua existência A sua escolha Então foi muito importante Para na minha geração Na nossa geração O existencialismo E depois Eu ainda tive que ver Uma coisa que me deixou Ao mesmo tempo Perplexo e vital Porque eu estava em Paris Em 1968 E o Sartre Não entendia muito O que estava acontecendo Ele fez conferência Na Sorbonne O pessoal ia lá E vaiava o Sartre Aquilo para mim Era um fim Como é que você pode Vaiar Um homem que foi Tão importante Na nossa história Filosófica Na formação e tudo E especialmente Naquele momento Estavam todos Era uma ruptura Tinha que escolher Um lado Para se alinhar E na verdade Era uma transformação Que o Sartre Entenderia melhor Exatamente Eu me lembro Que eu cheguei lá Em Paris Vindo do Chile Eu estava no exílio Nessa época Fui do Chile Para Paris No Chile Só se falava Imperialismo Luta de classe Não sei o que E não Até não era assim Era E eu E a minha vida E o que eu vou fazer A minha liberdade É proibido Proibir Era essa A liberdade A cultura Era uma revolução Cultural A cultura No centro De tudo Foi uma grande Transformação cultural E a França Era burocrática Fechada Rígida Precisava ter Um movimento Desse tipo Explosivo Mas enfim Agora nós temos Outros problemas Aqui No mundo Eu, você E todos nós No Brasil E no mundo Sim É o que você já mencionou Como é que Qual vai ser A possibilidade Desses múltiplos Coletivos Pequenos Vão se encontrar Vão se entender Como é que isso vai se expressar E politicamente Do que vai dar A infância disso Está mostrando Que é uma coisa dolorosa Porque esses coletivos Se esparramam por aí Quase como novas tribos São novas tribos Um fala para o outro Um reforça o outro E ao mesmo tempo Você pode ter O que chamam de fake news Sempre houve fake news Mas não tinha a capacidade De propagar Nessa medida Nessa medida tremenda Como é que nós vamos fazer Cada um Eu não acho Que seja possível Organizar Esse modo atual De viver De se comunicar Pondo regra Não vai pôr regra Ninguém aceita Não adianta Censurar Claro Isso vai ser Cada um vai ter Que amadurecer Para ele próprio Escolher Isso é verdadeiro Ou isso é falso Não tem mais Editoria do jornal Cada um é editor Exatamente E o leitor Vai ter que se acostumar A ele próprio Selecionar Isso é verdade Ou não é Vamos ver os outros Pedir, comparar E um hábito Que é Enfim Consequência De uma abertura Natural da mente Que é a escuta Para disso É a intolerância É isso Que é Está na base Desse impedimento Desse momento Que nós vivemos A dificuldade Que uns tem De ouvir o outro Quanto mais De entender Não querem Não querem Nem ouvir Já sabem Tem a verdade E pelo simples fato De que o outro Se pronuncie Eles Criar revolta Na hora Um cara Sua boca Isso é um problema Sério para nós Aqui no Brasil Não é para nós No mundo todo Sim Mas em sociedades Mais vibrantes Estão fervendo Como a nossa É preciso ter um pouco Mais de De um procedimento No começo Na sua canção Entender Que o espaço E o tempo Existem São eternos São mutáveis Pode ir para cá Para lá Tem que buscar Nessa confusão Dar um rumo E continuar Dar sentido A vida Que é uma coisa Que não é simples E não há um Há vários Eu tenho a impressão De que Uma demanda Constante Permanente Permanente Das sociedades Enfim Especialmente Sociedades Ainda Em desenvolvimento Como a nossa É sempre Por lideranças Que Que se estabeleçam Quase que num plano Religioso Um pouco Místico Lideranças Místicas Sim Sim Mas o carisma É exercido Instrumentalizado Como forma Enfim E levando Inclusive A esses fenômenos Que nós temos tido Ao longo da humanidade É Dos líderes Que são Objeto De De verdadeira adoração Existe um sociólogo Que você conhece O Weber Que vivia na Alemanha E na Alemanha A Alemanha sempre teve Uma certa tendência Burocrática E ele tinha o horror Que a burocratização Ia dominando o mundo Os partidos Partidos comunistas Não sei o que A burocracia E como é que a gente faz O que força pode se contrapor A burocracia Ele Uma é o carisma Quer dizer Um líder que de repente Rompe com aquilo ali Né E quando alguém tem Uma Grama de carisma Essa pessoa Passa a ser admirada E Mas essa admiração Pode levar Ao culto A personalidade Que é o contrário Que é o contrário Então como é que você Nesse momento difícil Que nós estamos atravessando Vamos encontrar Novos líderes Que não sejam Totalitários Despojados Que não sejam totalitários Que sabem que Eles são um instrumento De uma transformação Mas eles não são A transformação Não é fácil não E como de uma certa forma Instruir Que saia essa seja A palavra As populações De que eles não Eles não podem Transferir isso A dimensão religiosa Para a dimensão política Mas o líder político Hoje Ele tem que ser também Um pedagogo Ele tem que explicar Porque se ele não explicar Ele pode virar Um demagogo só Não, não Tem que explicar O que está fazendo O que está acontecendo Para que as pessoas Tomem consciência Do seu papel Em conjunto E ninguém Ninguém não Mas uma boa parte Dos jovens Pelo menos Não vai aceitar A palavra De quem manda Você tem que explicar Por que você está Fazendo aquilo E o outro Tem que estar junto O mais importante No mundo moderno É você conseguir Estar junto O líder não é o homem Que se afasta Que é o místico E fica sozinho Mas é o que vai junto E faz as pessoas Se sentirem juntos É um desafio Não é fácil Mas enfim Muito Um desafio enorme Você sabe Antes de eu vir para cá Eu estava pensando Sobre você Eu me lembro Uma vez Que você veio No antigo MDB Nós estávamos lutando Contra a ditadura ainda Nós falamos Sobre relações De raça Eu fui ter Consigo lá No No congresso Era a época Foi no congresso Mas antes do congresso Aqui em São Paulo Num casarão Que nós tínhamos Você foi lá também Sim E você era vereador Eu creio É Estava pleteando Mas você foi já Já Era Constituinte Era a época Da constituinte Estavam lá Severo Gomes Severo Isso mesmo Florestan Todos eles Eu fui fazer Uma conversa Com vocês Vários desses Sobre Sobre África Sobre raça Sobre a herança Brasileira Então E você tinha uma posição Muito nítida Nessa matéria E depois eu me lembro De você Num outro momento Parece estranho Nós viajamos juntos Por acaso No mesmo avião Para os Estados Unidos É Você era ministro É E bom E você foi ao BID É É E cantou no BID Cantei E eu lá Me lembro Gorbachev estava lá Gorbachev estava lá Eu lembro Eu lembro Que tinha sido Eu sentia por ele Uma Uma admiração Tinha uma admiração Enorme Porque tinha sido ele Responsável Por eu ter Flertado Com a Com a Com a política E com a E com a Perestroika Por causa da Perestroika E da Glasnost Que tinha sido Foi muito importante Que tinha sido Uma coisa importantíssima Enfim As As bases Para esse novo mundo Que se Não tenha dúvida Instalou aí Depois da queda Do Do Império Soviético E o Muro de Berlim Essa Reaproximação Ocidente Não é E ele teve A virtude A visão De entender O seguinte Primeiro que A questão ecológica Foi dos primeiros A prestar atenção E ele sendo Poderoso Dono da Rússia Na época Da União Soviética Ele sabia Que a bomba atômica Mataria Muita gente Dos dois lados Que o vento muda E que não adianta Você tem que prestar atenção A esses efeitos climáticos E tal E ele também Ele pensou nisso Por causa da bomba Veja só E ele foi O que ele fez depois? Vários institutos verdes Ecológicos Foram criados No mundo E ele participou Dessa coisa O Gorbachev O Gorbachev tem um papel Muito importante E dizem que hoje Na Rússia de hoje Ele não tem prestígio Isso é história Porque na verdade Há ali Uma regressão Uma oligarquia Brutal Com uma coisa Mas eu tenho muita Diveração pelo Gorbachev Quase tirania Quase Se você olhar A história da Rússia Ela é Vem de longe Vem de longe E sempre em luta O Gorbachev Era o oposto disso Ele era De um sentimento Da humanidade Democrático Era outro mundo Pluralista Respeito às diferenças Isso 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 é muito É muito importante E essas questões Hoje São nossas De hoje No Brasil Continuam aí Temos que ter Preocupação Com a questão Ecológica Temos que ter Preocupação Com a questão De raça No Brasil Eu sou favorável A cota O pessoal fica Assustado Eu também sempre fui Eu sou favorável Sempre fui É É É É É É Discriminação positiva Positiva E por que não Discriminaram Tanto para o negativo Não vai Não tem Não tem E agora Vamos 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 Recompunir Neutralizaram O sentido Da palavra Discriminação Fazê-la Útil E nós ainda Vivemos Uma sociedade Do jeito Que ela vai Aqui Muito desigual Muito desigual Pode dizer Que a pobreza Reduziu um pouco Mas não é só isso A pobreza reduziu Mas a riqueza Aumentou muito Então você olha Para lá Fica assustado Não dá bom resultado Tempo ter um pouco Mais de Sentido de E qualidade De humanidade Não é nem só Em questão de classe É mais do que isso Pessoas É É É mais É mais Fraternidade Fraternidade É mais um ideal O ideal Francês Antigo Francês Não é Eu tenho um amigo Lá na França É isso Você talvez conheça Alain Touraine Foi meu professor Claro Conheço Bom Ele tem Agora é o seguinte Liberdade Igualdade Fraternidade E dignidade Para a pessoa Acrescentou Acrescentou Quarta dimensão É importante isso Claro É Há que dar As pessoas A consideração Que elas têm Merecem Tem que dar Escuta O líder que não ouve Não serve Tem que dar escuta Para poder você também entender Mas enfim Você tem feito muito Em função Do modo como você é Dessa capacidade Que nós vimos agora De cantar Desse jeito Direto Simples Você ia quase me perguntando Se eu sei música Eu não sei nada A minha Eu tenho É Eu aprendi um pouco de piano Aprendeu Chegou Minha irmã e meu irmão Aprenderam Eu não Eu sou desajeitado Mas eu gosto Você sabe que eu Às vezes Lá no Palácio da Alvorada Quando eu estava sozinho Que eu tinha vergonha dos outros Eu ia para o piano Eu não sei tocar Mas eu posso Balbuciar Balbuciar E aquilo dá um prazer enorme Você imagina quem toca com você É a glória É, tem Tem uma coisa interessante Nesse aspecto Das suas Das suas questões mais Pessoais Professor A A sua vida com Com Dona Ruth Desde o seu encontro Eu sei Da evidente Evidente Do evidente Estímulo mútuo Que vocês dois tiveram No desenvolvimento Das suas próprias capacidades Intelectuais Enfim Como estudiosos E pesquisadores E tal E E foi uma dimensão afetiva Que durou até o fim Até o fim E dura até hoje É Essas coisas estão a cabo Os filhos estão aí Os filhos estão aí Vivem Nesse centro Onde nós estamos É o nome dela Eu conheci a Ruth Quando eu ia fazer o vestibular Para a faculdade de filosofia Ela também Ela tirou o primeiro lugar Eu tirei o segundo Ela era um pouquinho Mais velha que eu Meses mais velha que eu Quase um ano Mais velha do que eu E tivemos casados A vida inteira 50 anos Mas a vida é assim Já morreu Mais de 10 anos Já faz tanto Não me parecia Bom Eu me casei de novo Com a Patrícia Que tem Deve ter 40 anos hoje Eu tenho 86 Bom Mas a gente vai renovando Mas o que o passado Você não põe de lado Amor Não tem que se acabar Exatamente Não tem que se acabar Eu sei que vou chegar Até o fim Eu vou te amar Até que a vida em mim Resolva-se Olha aí Já falou tudo Mas é isso É isso Ainda que ele se transfira Isso Não é? Pode transferir Mas outras pessoas Mas não é Não é substituição Não é substituição É a agregação Exatamente Enfim Pelo menos somos felizes De poder pensar Um pouquinho Sobre a nossa própria trajetória E não ficar chorando O tempo todo Tá bom professor Não me chame professor Que eu fico Mas eu chamo Chamarei Então tá bom Sempre Então Sempre Porque é uma coisa Que nós precisamos ter Na vida São os nossos professores É por isso Precisamos considerá-los É Precisamos encontrá-los E considerá-los Pra você professor Sim Talvez Talvez para outros Tantos por aí E pra mim também Pronto Muito obrigado Muito obrigado E aí ele nasce canção É o grande hotelo né É Mas o pai É a mãe dele Não A mãe é a mãe Mas é um homem Não entendi É simbologia Parece coisa de cavalo marinho Simbologia Simbologia